Repórter doidão no show do Naldo Beni. Tá começando! Você sempre mete uma inclinadinha, né? Explica pra galera como é que é o teu conceito aí. É estética, filha do... Tá começando mais um, Repórter Doidão. Estamos na festa especial pra pessoas especiais. Pô, esse maluco aí, babo reto, sem sacanagem, pra te falar. Ele recriou a carreira dele. A mordidinha de beijo. Fecha aqui. Fecha aqui nessa mordidinha, filho. Pô, deixa eu falar, mano. Teve algum amigo do Certezas que ficou doidão e se inscreveu pra mesário, tá ligado? Vocês sabiam dessa história? Certezas já contou essa história, né? Um amigo muito doido. O cara doidão com os amigos, doidão, geral doidão. Pô, se inscreve de mesário, se inscreve de mesário. Maluco, se inscreveu de mesário, mano. Tem de tudo. Meu padrinho aqui. Posso falar com você um instante aqui? Tá 10 de cedo ou não? 10 de cedo, eu não acho. Gelando, né? Chegar aqui desavisado aqui. Desde 3 horas da tarde? É. E desse é um gelinho? Só no gelinho. Ah, que prazer. Tudo bem? Tudo bem. Desde 3 horas aí? Não, eu tô desde 4 e meia. O que é isso? Já tá de nuca com ela. Aí é disposição, tá? Entendi. Vocês estão num date? Oi? É um date? Vocês se encontraram? É minha... Cunhada. Cunhada, opa! O velhote já tá pelo caralho, já. Desculpa. Cunhada, cunhada. Obrigado, cunhada. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Ó, vai ter show do Naldo ali, hein? É, eu tô sabendo, eu tô sabendo. Vai colar lá, com toda sinceridade. Daqui a pouquinho a gente chega lá, mais pra... Se esse velho levantar, ele vai pro caralho, mano. A gente se vê lá, então. Ele já tá manguaçado. Bebeu desde 3 horas, mano. Tamo aqui com... Porra. Cria, raiz, né, irmão? Você tá jovem do Vasco. Porra! É o Vasco, porra. Não tem jeito. Todo dia, cria, raiz. Porra. Tem que chegar devagar, né? Lógico, sempre. Se não, o que que acontece? Aqueles piques, né? Tá ligado como é que... Como é que é? Que que foi? É o conteúdo ali, hein? Opa, calma aí. Não, vamos chamar... Vamos vir junto aqui. Vamos na galera rock and roll. Não, rock and roll. Isso, isso. Isso aí não pode. O que é isso? Qual foi? O bravo. Calma aí, vamos unir. Porra. Porra. Caralho, porra. Tudo ali, hein? Opa. Os caras levantaram o hino pra provocar o Guerreiro da Força Jovem e do nada apareceu. Tem conteúdo ali. Como é que é? Que que foi? É o conteúdo ali, hein? Opa, calma aí. Não, vamos chamar... Vamos vir junto. Pô, vai tomar no... Vamos na galera rock and roll. Vamos unir, vamos unir. Isso, isso. Jovem. Qual foi? O bravo. Calma aí, vamos unir. Vamos unir todo mundo aqui. O que? O cara doidão. Só tá querendo tomar dele. Já teve com o vinho do Flamengo. Agora chegou os roqueiros, pô. Porra, meu irmão. Deixa o Força Jovem em paz, mané. Caralho. Guerreiro só queria bebericar, pô. O show do Lucas. Papo reto. Maneiro, foi maneiro. Cara, a gente dá um abraço. Olha lá, olha lá aí. Tamo junto. Eu tirei uma foto de vocês se beijando. Papo reto. Vamos fazer uma igual? Por quê? Ela falou que você tirou uma foto... De você beijando o Lucas. Vamos fazer uma foto igual? Tá maluco? Não, minha mulher lia, rapaz. Tá maluco? Aqui. Tu gosta de rock? Tu gosta de rock? No curto não, mas respeita. É bom, é bom, maneiro. Até porque se não respeitar, porrada é lambra. Quase que foi atropelado. Danessa salvou a tua vida. Pô, porra. Se ele sai na porrada, você pica demais. Vida, tá? Porra, Danessa. Agradece ali, mano. Que isso, mano. Bom, caralho. É um prazer te ver pessoalmente, que eu já queria há muito tempo. Os caras estão em madureira nesse pique mesmo, cara. Eu achei que a parada que mais me incomodasse é o do Flamengo no fundo, mané. Mas esse Wesley é safadão. Pô, porra, tu, mané. Eu tava achando que o hino do Flamengo ia me deixar, porra, Júruru. Mas esse malandro aí, cara, me pegou na esquina, mané. Tudo é respeito, é claro, né? Caralho. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô pedindo pra você agradecer ali o amigo que sobrou a tua vida. Tu tá vindo cagar a regra pra gente pedir. Bota-se, Eli. Eu quero que eu soube de você. Vai tomar no cu, roqueiro. Aí, piguizada. É pra você. Ô, Alvinho, cadê o Alvinho, mané? Caralho, cadê o Chico? Ô, Chico, corta esse áudio aqui e coloca lá no Discord, mané. Porra, Dequim. Corta esse áudio aqui e coloca no Discord, mané. Vai tomar no cu, roqueiro. Porra, vai tomar. Tô rodando? Caralho. Tem todo tipo de empreendimento. Tô aqui com a minha amiga, empresária. Qual é teu nome? Ofélia. Ofélia, eu amo Ofélia. Você é dona da barraca, Ofélia? Não. Calma aí, então é funcionária. É, sim. Manda um recado aí pro teu patrão. Que não tá vindo. Patrão não, patroa. Patroa? Manda um recado pra patroa. Não, mas qual recado seria? Ah, tipo, e aí, tudo bem? Mas ela tá ali na outra barraca. Ela tá ali? Não, mas se você quiser falar, tu só vai lá. Tu só vai lá e fala, né? Isso. Então desculpe e tal, eu viajei. Chega aí, dá o conteúdo aqui. É perdendo o barulho. Mas vamos fazer um vídeo solto daqueles raiz. Tá vendo? Porra. Há um tempo que a gente já não vem aqui no parque, né, padrinho? É. Qual foi o último vídeo do parque de Madureira no meu canal? 2021. Flamengo final. Caralho, Pigs. Olha lá, o RD ficou maluco, olha lá. Teve outro? Teve outro? Falou merda? Falou merda. Vitinho, parece o Vitinho, né? Pra caralho, né? Qual foi? Qual foi? Não lembro. Final da Libertadores agora. Final da Libertadores agora. 2022. Caralho, parece o Jump R também, moleque. Parece o Jump. Parece o Jump R, mané. Que porra. 2022. Fala mal, calma aí, tá me engano. Cara, olha aí, tá puto, tá? Bateria social do amigo tá fudida. Isso. Não, não, não. Ah. Ah. Hoje é final Fla-Flu, 2x0 Fluminense, 2 do canto. Faz o L. Ih. Ah. Qual foi, mano? Eu sou flamenguista, veio aqui no meu programa me desrespeitar. Vem o próximo aí, me dá conteúdo. E aí, mano? Novo, né? Garote, né? Não, óbvio. Muita coisa que tu não viveu aí. Garote. Não, vi várias coisas, pô. Tipo o quê? Viveu o quê, cara? Do careca, viado. Cadê? Tá ficando o careca? Caralho, calvo aos 20. Obrigado, mano. É que eu fui príncipe de 15 anos, tá ligado? E a mãe dela, aquela vagabundo. Que é isso? Você acha que você já tá com duas entradinhas aqui, não? Tô, mano. Olha essa porra aqui. Mas aí tem transplante aí, pô. Depois eu te passo o contato. Eu vou fazer também. Tô com a bundinha de uma casa aqui. Tu tem patrocinado, pô? É, é, é. Entendeu? Já puxa pro vídeo, pô. Não, não, não. Porque não tamo pagando pra esse vídeo. Ah, então pau no cu aí também. Isso aí junta lá na edição. Fica legal, né, Dan? Fica, fica maravilhado. Né? A garotada não dá like nessa? Tá. Se pegar esse material... Meta de like, meta de like. Tu acha que jogando numa rede social dessa... Dá 150 mil likes, caralho. Entendeu? Então vai lá, solta. Uma história pica. Uma história muito pica. Deixa eu pensar. Eu não sei. Então como é que tu falou que viveu pra caralho? Já viveu muita coisa que muito velho aí não viveu. É só tristeza, mano. Só depressão e desgraça também. Ah, entendi. Aí é foda. Acho que a única... Ah, a única... Eu tenho essa cic... Pô, vamo pro reto. O moleque mete uma onda dessa aqui de usar uma meia calça aqui nos braços. Ele tá com uma camisa da Beat 98, cara. Da rádio. Pô, ele tá de sacanagem. Ele é o sad boy, mas tá com a camisa da Beat 98, mano. Rádio de pagode de... Porra. Caralho, paizão. Esse é o drip? É o famoso? O chamado drip? Cicatriz aqui da testa. Ó. Fazer. Fecha na cicatriz do meu amigo. Dá pra ver legal, dá pra ver legal. O que que tem? Foi numa... Foi, tipo, na escola, numa festa junina. Aí a menina, a menina... Eu era apaixonado muito. Bateu com a cabeça na quima. Aí, tipo, ela tava lá embaixo da rampa e eu tava em cima. E aí o menor tava... Um amigo dela tava falando comigo. Aí ele falou, pô, vai lá, vai lá ficar com ela. Aí eu fui correndo. Eu era molequinho, pô, nove anos de... Beat 98! Verdade. Sim. Molequinho tal, desci. Quando eu desci, tipo, eu tava descendo de costas. A gente virou ao mesmo tempo. Quando a gente virou, ela deu uma dentada na minha testa. Abriu minha testa. Começou a sangrar pra caralho. Ela botou a mão na boca e saiu correndo. Nunca mais vi ela, mais, né? Que isso, mano? Manda um recado, mano. Pô, se ela tivesse me beijado... Manda um recado, mano? Eu teria apaixonado com você. Eu já era apaixonado em ela. Mas ela te beijou, só que... É, ela me beijou na testa, né? Rancou pra água. Muito pica. Tá maneiro, não tá? Pô, tá muito pica, moleque. Pra porra. Pra gerar conteúdo. Só se você tiver alguma coisa pra agregar. A gente já tá fazendo uma filinha aqui. Mostra ali, Danessa. Mostra aí, documenta aí. Tá rolando uma fila aqui pra me dar conteúdo, gente. Aí a gente vai... Costura tudo na edição. O que eu queria falar mesmo é que aquele amigo ali, ó... Tá com saudade da ex. Aquele ali, ó. Vem aqui, vamos conversar sobre essa porra. Esse cara... Tamo aqui no show do Naldo. Daqui a pouquinho, Naldo Benny. É, mano. Pô, tô com saudade da minha ex. Que amor, ficou maluco, hein? Mano, vou te falar. Eles estavam no rolê e tal. O ex dele chegou, falou... Rolê já errou, né? Rolê já errou. Desculpa, caralho. Paulista. Paulista, é tudo safado. Rolê. Desculpa, não. 2-2. Paulista, é tudo safado. 2-2-2-2. Pô, dando um rolinho, mano. Vai lá. Pô, de bobeira ele. Bota, bota. Bota. O bigode é onde? Na minha shot. Chega aqui, vamos fazer uma suína do enxado aqui, todo mundo. Pô, dá pra fazer um... Rala, 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 rala. Já deu tempo. Rala, rala, rala. Abraço do Naldo é seu caralho. Abraço do Naldo é seu caralho. Ele está em função de trabalho. Você está em função de trabalho. Calma aí, rapaziada. Ó, já tira isso aqui. Tudo menor de idade, né? Não, eu tenho 21, pô. Quantos anos? 21. Eu tenho 18. O cara vai tirar a identidade, cara? Vou chamar meu segurança aqui pra conferir. Vou tirar a identidade pro Defante ver, cara. Pelo amor de Deus. Tem que ter a identidade aqui, se o cara é maior de idade. Por favor, se não, qualquer coisa. Você mete a porrada nele, tá? Hã? É um caralho, ó, pô. É um caralho, pô. Tu está metendo... Ih, fodeu. Vai, levanta, levanta, levanta. Se fodeu, se fodeu. Espira. Pô, eu sou o único que tem 15 anos. Eu não tenho aqui. Não fala isso, rapaz, porra. Pô, esse cara tem 15 anos de carteira assinada, pô. Está de brincadeira? Não, não, não. 15 anos aqui. Mentira, eu tenho barba, cara. Eu tenho tatuagem. Vai, vai, vai. E o tatuagem? Polícia Madureira pra caralho. Caralho. Ih, pss, 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 pss. Calma aí, eu não pedi palma, não pedi... Eu... Dá o palma. Caralho, do nada, marroco. Entendeu? Você tem quantos anos? Toda a sinceridade. Agora, de verdade, tem 19. 19. Não tem bebida aí, não está bebendo. Tudo certo. Tudo limpo. Não acreditar, eu preciso ver a identidade. Não, tenho, posso provar. O que que foi, mano? O que que está comendo? Ele está comendo. Se eu quiser, eu posso provar. Porra, depois daquele tapa... Caralho, papo reto, o moleque tem uma unhão, filho. Que porra é essa? Zé do caixão? Maluco tão burro. Alguém consegue segurar minha audiência? Ah, muda a peluta. O que é isso? O papinho dele, mano. Foi. Fala, rapaziada, estou aqui com o Defante. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta. Ele, calma aí, espera que eu vou falar com a tua audiência. Baby do baby do libiruleibe, baby? Do baby, baby? Caralho, chegou acelerado, Danessa. Aí, vamos lá, vamos direto. Tudo que o público odeia, o cara chegou fazendo. Vamos lá, eu vou fazer hipnose com esse maluco aqui. Junto os pés. Fazer eu sentir tesão pelo meu segurança? Porra, primeiro, tu tem que acompanhar o processo. Aqui é um escaso, o cara quer dar um passo no último degrau, não quer pisar no primeiro. Você tinha desejos que os seguranças que fossem fortões e que comessem em teu rabo. Você tinha umas revistas pornôs que você escondia bem embaixo da cama. E quando você puxava essa revista, sentia até o cheiro. Você sabe como essa revista cheirava. Agora você esfoliava ela e ficava vendo. A página onde tinha dois seguranças que um dia vão te acompanhar lá na frente. É o quadro dos seus sonhos. Quando você olhar pra eles, você vai ficar apaixonado. Esse cara é muito doente, cara. O cara é maluco, cara. Vai dizer que eles são o amor da sua vida. E tudo que você já desejou por alguém, tudo que você já quis, está espelhado nesses dois homens que estão agora na sua frente. E quando você abrir os olhos, você ama eles. Você daria tua vida por eles. Você se jogaria na frente de um carro por eles, porque teu amor é imenso. Vai lá, abre os olhos, Defante. Como é que você tá, cara? Tranquilão? Caralho! Essa ponhada que ele dá aqui é muito pico. Como é que você tá, Tranquilão? O amor é imenso. Vai lá, abre os olhos, Defante. Como é que você tá, cara? Tranquilão? Fingindo que não é nem com ele, mano. Fingindo que não é com ele. Fala com a gente. Tranquilo, tranquilo. Caralho, que maluco gostoso. Papo reto? Papo reto. Papo reto. Tipo assim, cabeça dele assim, hipnotizei esse filha da puta. Defante. E eu não sou de sentir essa porra por homem, mano. Porra, o que que tá acontecendo contigo? Eu trouxe... São óculos mágicos, se tu usar esse óculos... Ah, para. Quem tu olhar vai ficar sem roupa. Para, para, para. Tá correto mesmo. Bagulho doido. Cadê? Aqui, ó. Se liga. Vamos aí. Viado, botei o óculos. O que que tá acontecendo? Caralho, ô, ô. Ae, cês têm mó piroquinha, mané. É, geral... Caralho, papo reto. Caralho, papo reto. Sai, sai, sai. Tá todo mundo pelado. Vocês tão pelado? Oi, que pelado. Qual é o trabalho de vocês? Ah, para. Além de animador. Ah, a gente trabalha com... Com divulgação, com vários tipos de serviço com personagem... Que é isso, cara? Vivo. Caralho! É um caço demônio. Vocês fazem mais... É um caço demônio. Demônio? Então, eu sou coisa... Eu trabalho no estacionamento, mas... Foda demais, o Sasuke trabalha no estacionamento. Fazer um negócio bom aí. Boda! Pode que vocês fariam... Boda! Acima o personagem mesmo agora. Pode ser? Tá bom, então. Pode ser. Pra você... Não? Vamos fazer... Vamos ir legal, vamos ir legal. Você é o Naruto, você é o quem? Tanjiro Akamari. Tanjiro Akamari. Não, não fala o nome errado não, tá? Porque senão fica bolado. Vamos embora. Ih, agora sim, a abordagem vai ser essa. Vai lá, vai lá. Não tô falando com a pessoa por trás do personagem. Tô falando com... Já chega, eu não juro. Eu tô ganhando dele já. Eu não posso rir, pô. Calma aí, o que foi? Não, cara, tô não rindo não. Eu tô rindo, não posso rir, pro Sasuke. Não, é, não, pode rir. Vamos por isso, irmão. O Sasuke é sério, o Sasuke é sério. É mais você agora. Olha aí, vai. Ai, toma. Ih, caralho. Ai, vai, tá zoando, tá zoando. Desceu, ai, desceu. Esse é o Sasuke, que eu não conheço. Eu vou matar um certo alguém. Ai, quanto tempo. Ai, toma. Eu vou matar um certo alguém agora. Vou matar um certo alguém, que é meu irmão, o Itacho Tirã. Eu vou dar aviãozinho de granada na cabeça. Para, para, para com essa porra. Para com essa porra. Para com essa porra. Fica aqui, fica aqui. Coéca, vai tomar no cu. É sério mesmo. É muito totó junto, mano. É muito foda. Não entra, não. Tá doidão? Gênio absoluto. Gênio. Fica aí, fica aí, fica aí. Gênio absoluto. Gênio. Isso é pro show do Naldo? Porra, eu não tô entendendo também. Véi, Dan, vamos fingir aqui que eu tô enxergando. Não tô entendendo. Ah, não acredito. Que isso, Naruto, filho. Dá até baiô. Opa, e você? Seu nome? Eu sou Sasuke Uchiha. É um prazer, tá, gente? Ele é mais boladão, ele? Ele é meio emo, cara. Eu tento ser amigo dele, só que ele fica se afastando de mim, mas ele gosta de mim. Ele gosta de mim. Eu sei que ele gosta. É? Ele gosta. É um parceiro? É um parceiro. Mas fica aí, eu quero ir maluco. Você trabalha na lixeira, esse maluco aí. É doido, é doido. É doido. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mas eu tô aqui pra acompanhar esses dois aqui. Porque esse país... Qual é a missão? Você está indo numa missão, né? Ah, a missão sim. A gente tá indo numa missão que o Kaká se chamou a gente, só que... Não, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Tá começando o... Vamos ver mesmo se eles sabem a missão. Qual é a missão de você... Ah! A missão da gente é caçar o Muzan. Ele falou que era pra caçar um tal de Muzan aí, a gente encontrou com ele. Ok, espera aqui, espera aqui. Sabem a... Gente, tá começando o... Vamos ver mesmo se eles sabem a missão. Qual é a missão de vocês? A missão da gente é... Moleque, cara, essa lente do Naruto vai me matar, moleque. Sem sacanagem, parece só a bilha o olho dele, moleque. Caçar o Muzan. Ele falou que era pra caçar um tal de Muzan aí, a gente encontrou com ele. Ok, espera aqui, espera aqui. Fala, cara! Fecha aqui, fecha aqui. Qual é a missão de vocês? Assim, deles aqui, do grupo 7, é... Contra o Kaká sensei. No meu caso, eu estou querendo uma vingança contra o meu irmão mais velho. Porque ele matou o meu clã todo. Então vocês... Então, já não é a mesma... Já não é a mesma missão. É, que a gente tem que ser ninja, né, no caso. A gente tem que fazer o papel lá do Kaká sensei, né? O nosso trio. E fazer a minha missão, porque eu quero matar meu irmão. Que filho da mãe. Tá, então espera aqui. Vamos ver aqui com o outro parceiro. Chega aí, meu irmão. Então, eu não sei qual é. Tinha aquela tal de Ruivinha, que eu esqueci, que eu acho que a senhorita Sakura, que ela falou comigo pra eu me acompanhar com eles, porque ela ia ficar com a tal Tsunade. Aí que a mulher de... Que tinha uns trecos aqui, sei lá como que é, como ela tem aquilo. Irmão, 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 irmão. Pelo amor de Deus, não faz isso, não. Sabendo que a Nesco não tinha isso, é claro. Porque ela tem o poder, tipo... Vai lá, junta ali os três. Junta ali os... Vai lá, vai lá. Três, ó. Não bateu a missão de ninguém aqui. Cada um tá numa missão. E vocês tão juntos por quê? A gente se esbarrou. Ei, que pode! Vai tomar o cu! Não tem jeito. Chega uma hora, que os seres aparecem. Que fulgo tem que falar. Ei, que pode! Vai tomar o cu! Ei, que pode! Me levanta, me levanta como se eu fosse um rei. Me levanta como se eu fosse um rei. Me levanta como se eu fosse um rei. Vai cair, vai cair. Vai cair. Ó, dedaram o meu cozinho, irmão. Qual é a missão? Foi tu? Foi eu. Então beleza! Estamos aqui com ele. Caralho, olha o Marco, o Joana. Marcos, Marcos. Quase o teu comercial aí, vai lá. Para dos comerciais. Eu sou aposentado e tenho que vender os bonés. Ó o porreto, Pazinho. Entendeu? Sobrevivendo, olha lá. Dia de final, venderam boné do Flamengo, bolsinha do Fluminense. Entendeu? Mas já tô aposentado. Olha isso, cara. Quase que mostrou a pica do amigo. Estamos aqui com ele. E aí, Pazão. Beleza? Tá em toda. Aqui, calma aí, calma aí. Como é que faz pra invadir aí o negócio? Depende de você. Vá pro reto? Só passar e F? Vou te dar essa moral, né? Caralho, fomos liberados, meu padre. É carteirada. Pô, vai se fuder, mano. Que isso? É a coreografia do Naldo. Pô. O cara tá dançando. A coreografia do Naldo. É água, coca, latão. Mereiro. Mas que nem ganha mais caro. Caralho, igualzinho, velho. Pra glil. Valeu, moleque. Tão mais dificuldade de chegar, né? Oi? Eu queria chegar lá no palco. Vai, vai. Vai ter que dar a volta pra você conseguir, porque tá de vir. Tá correto. Por aqui, não vai. O Naldo tá lá, mas é mentira. O que foi? O que foi? Tem que filmar, ó. Que os cara tá trafando lá, tá de onde entrar com bebida. No espaço público, porra. Não, eles estão entrando, porra. O espaço é nosso, tá não. Tá não, tá trafando lá, não. Entrada lá. Aí, ó. Deu papo. Vasco! Vasco é muito pica, não tem jeito. Vambora! E vamos... Vai dançando, Danielaça! Vai dançando, Danielaça! Moça, tamo aqui no meu canal. O que você tem pra dizer aí? Tá dentro de que hora? Por que sou eu que quer falar? Ih! Só se quiser, é. Só se quiser. Por que, colega? Eu também tô querendo saber. É porque eu preciso... Tira o Naldo e bota o suel, por favor. Caralho! Vamos numa festa especial pra pessoa especial! Aaaaaaah! Naldo! Naldo! Viza aí, avisa aí, avisa aí! Que eu tô ali! Naldo! Pode subir, pode subir! Mostra lá, mostra lá! Atenção, senhoras e senhores! Eu vou te atuando! Rapaziada, Deus gosta aqui na área, porra! Dá o papo! Cara, os baboé dele é muito duro! Esqueça tudo, bambina! Tô com o homem, Diogo Devante, seu pão pra caralho! Botei o fio pepé pra ele aqui, puxou! Fio puxou! Fio pepé! Ó, pra quem não conhece aqui, eu canto essa aqui, ó! Na movimentação, a novinha tem o gol! Caralho, mané! Olha o cara aí! Censa pras faixas rosa! Faz a joga! Pra quebravo! Olha o homem de sucesso aí, mano! Tamo junto, irmão! Olha a presença ilustre do show especial! Para pessoas especiais! Dá teu papo! Fala aí, meu amigo, beleza? Ué, fala português! Fio, fala inglês, português! Fala foco, rio! Joga um pouquinho de inglês aí pra gente! Lindo! Lindo! Vem aqui de ser a ordem especiais! Tô com junto, amigo! Amigo! Aê! Madureira, porra! Fala aí, daqui, o Bruno! Da atividade! Boa! Da atividade! Cara, ele tá fazendo a voz parecida! Conhecido com o Ronaldinho também, mano! Eu não sabia dela! A atividade máxima, irmão! E a mulherada? Esquece! Tô em boa fase, Ronaldóla! Quando tá valendo... Ronaldóla! Esquece! Tô em boa fase, Ronaldóla! Quando tá valendo... Tá valendo... Tá valendo! Cara, o cara tá fazendo a voz do Ronaldinho, mano! Vai tomar no cu! Como é que pôde, cara? Que isso? Direto! E você, como é que tá? Devagar? Não, não, caminhando! Já tô com 10 aí, esperando pra sair daqui! Vou ter que fazer um pedido especial! Um elásticozinho assim, só o pézinho... Pô, Ronaldóla! ... pra gente tá documentando... Como é que é, rapaz? Um elásticozinho assim, com o pé, só pra gente... Ele só entendeu o cozinho! Ele só entendeu... A primeira vez que o Defante falou, ele só entendeu o cozinho! Aí ele falou, como é que é, rapaz? Documentar, meu câmera vai filmar! Fecha no pé! Fecha no pé! Olha o elástico! Olha o elástico! Olha o domínio! Olha o domínio! Pois é! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Chegamos aqui no back... O que é isso? O que é isso? O que é o meu nome? Juliana! Dançarina! A palma Cabana da Malandra! Dançarina? Dançarina e Dona de Cabaré! Cabana da Malandra! Porra! Cabana da Malandra! Tá fazendo a divulga sem site? Tá fazendo a marqueteira, né? Mas não é mentira não! Já uma dança pra gente? Pra você ou pra eles? Pra mim! Pra mim! É o meu nome! Peraí! 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 Obrigado a todos vocês! Obrigado a Deus! Principalmente ao rabanho a Deus! Entende! É o que é isso aí? É o autógrafo do Naldo há 15 anos atrás! Para! Porra! Que isso, moço! Faz isso não! Não faz isso não! O meu coração! O que mais de informação você pode trazer? Ronaldo! O que é que ele gosta de... Cara, o Defund é muito lixo, né, mano? Como é que pode, né, cara? O que mais de informação você pode trazer? O que mais de informação você pode trazer? Olha a cara dele, mano! Sério pra caralho! Ronaldo! O que é que ele gosta de comer? É, o que ele gosta mais de comer é morango! Morango, morro, peletor... Que isso! Faz isso não! Vamos conseguir um joia do Batera! Um joia! Joia do Batera! Check! Check! Ó, o Naldo não tá avisado. Chegamos aqui, agora ele correu do palco e veio pra cá. Tamo vindo aqui mostrar todo o bastidor do show especial para pessoas... Eu não entendi, meu irmão. Tá com o Lourdes? É só aqui, meu irmão. Eu tô só vigia aqui. Tá com a vida aqui. Bravo, bravo! Mostra aqui. Fecha lá. Mostra tudo. Documenta tudo. Olha lá, ó. Super-homem de ladinho. Fecha no super-homem de ladinho. Fecha no super-homem... E aí, beleza, meu irmão? Tudo bom? Bom trabalho pra você aí. Vambora, comenta. Podemos, podemos? Ele tá trocando de roupa. Ih, agora que a gente quer entrar, então. Peladinho, pô. Peladinho, pegar a trozaba dele. Pegar a trozaba dele? Vamos pegar. Peladinho. A trozaba dele? O homem tá requisitado, tá voltando pro palco. Já trocou o figurino, estamos documentando tudo. Naldola. E aí, mulher pode? E aí? Suave na bu... Naldola. O que vem o Drake agora? O Drake não precisa mais, né? Não precisa, até o Drake é brasileiro. Pode cancelar, né, gupado? Tá ligado, eu fumo junto. Manda um recado pro pessoal que eu tô mostrando teu show na Inter. Fucking shit. Pode cancelar, né, gupado? Tá ligado, eu fumo junto. Manda um recado pro pessoal que eu tô mostrando teu show na íntegra aqui, desde o início, tá? Porra, tamo aqui, troquei de figurino, tem troca de figurino, tem balé, tem a porra toda. É três horas de show. Na verdade, a gente faz de verdade mesmo, que brasileiro é foda. Nós somos foda, o Defante é foda, eu sou foda, vocês são foda. Vambora. Vai pro reto, Maldola. Vai, vai, bom show. Regaça. Regaça. O Drake brasileiro, pegamos o depoimento dele e pica. Fala tudo. Naldo Benen arrasa, caralho. Tá pra lá a câmera, perdão. Desculpa. A dança do Naldo, vai. Calma aí, botou a câmera pra lá. Ih, acabou de gravar. Ih, acabou a gravação. Ih, fermerda. Não. Fermerda. Fermerda aqui, pergunto. É que eu sou distante, influencer e blogueira, garoto. Ah, é? É que eu tô indo pra Salvador agora pra uma... Então divulga, divulga, eu não conheço, desculpa, viu? Olha, eu tô indo pra Salvador agora, pra uma casa. Os influencers, famosos, vão todo mundo... Eu também sou uma das escolhidas, Bianca Rinaldi, tô indo pra lá. Bianca Rinaldi, sigam aí a nossa diva. Vai gravar lá o conteúdo? Tic-toc, babá, babá. Sim, com certeza. Tô de festa com o ex, ano que vem. Eu tô cotada pra isso, Deus quiser. Vamos ver, caralho. Vamos dar uma força pra ela, pessoal. Alô, produção, vai dar conteúdo lá? Com certeza. Beijo na boca pra todo lado. Vou transar, vou beijar na boca, vou fazer tudo. Assim é gostoso, né? Meu ex, é um ex-jogador. Abafa. Ih, começa com qual letra? Felipe Melo. Por favor. Cano. Cano. Vitor Pereira. Fica mais tranquilo. Ó, um caminhão parado aqui, documenta isso. Caralho, mané, vai tomar no cu, Defante. Um caminhão parado, com equipamento aqui de negócio de... Pô, velho, esse vídeo tem quantas views, pelo amor de Deus. Esse vídeo tem que ter um bilhão, mano. Sabe o mesmo? Esse é um dos melhores vídeos dele, mano. Isso é 6 a canária. Pra não coisar a luz, né? Absurdo, gente. Isso é absurdo. Vai mostrando tudo. Mostra a placa. Mostra a placa. A participação do Vitinho. Fala tudo. Não gostou, faz 5 minutinhos. Na mão, maná, maná, esporte. Vou colar de calda, tua cara. Porque eu não fui com a tua fé. Esse cara pica. Ó, essa música do Defante é muito pica, tá ligado? Não gostou, faz 5 minutinhos. Aí, fez o show ali, como é que tá? Pô, tá maneiro pra caralho. Clima gostosão. Parque Madureira. Zona Norte é melhor que tem, filho. Esquece. Lotado, filho. É isso. Cantou pra caralho ali, filho. Viagem melhor. Sou teu fã, moleque. Valeu, moleque. Aí, siga o amigo aí, tá? Quem não conhece, como é que tá no Spotify lá? Arroba Cantor, Vitinho e todas as redes sociais. Tem projeto novo rolando aí na pista já. Fusca contanamente, ouve lá. Montanamente, hein? Valeu, meu padre. Bom trabalho, sucesso. Desculpa te atrapalhar o teu show. Desculpa atrapalhar o teu show, mas pede like pro meu vídeo. Galera, vocês podem dar um like lá no vídeo do Defante? Vocês podem dar um like no meu vídeo e no vídeo do Defante? Defante na área, na área, bora! Valeu, valeu. Valeu, galera, valeu. Valeu, forte! Aí! Vítia, 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 vítia. Tô aqui com o Suel, com a expectativa pra subir no palco. Sempre a melhor expectativa, vambora, entendeu? Pô, ele não dá, mano. Ele não dá, ele não dá, ele não dá. Pô, que vídeo, pô, papo reto. Que vídeo, porra, impressionante. Mané, que porra reto. Caralho, mané. Pô, de sério mesmo. Coyabistão! Coyabistão!